Com licença, eu sou da manutenção e os seus ovos precisam ir para mim colocar o guarda. Ah, é aqui nessa parede? Você é novo aqui, né? Sou novo, começando muito. Hoje? Ah, fica difícil. Tá difícil. Coração governador da embarcação e do amor. É, aqui é que tá bom. Ih, rapaz, acho que acertei um cano. Quer ajuda aí? Me faz, por favor. Segura aqui, põe a mão aqui pra mim, que eu vou fechar o registro. Não, tapa direito. Eu vou fechar o registro, aí para e saia algo. Dei azar, tem um cano, veja você. Eu volto já. Tá, até logo, eu volto já, vou fechar o registro. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Coloca, eu vou fechar o registro. Põe o dedo, o dedo pra passar. Põe o meu molhadorzinho. Não, põe o dedo, firme. Que diabo? Nossa, o que é malar com isso? Não, eu estou. Vamos. Ashopper docono. Qugy porção! Fale dozony! Desculpe do céu! Passa a Gib��는 cor! Desculpe 2001. Desculpe dochar. Desculpe 2001. Obrigada.